A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação em todo o estado contra suspeitos de pedofilia. Oito pessoas foram presas e materiais pornográficos infantis foram apreendidos. Os 200 policiais civis que participaram da mega-operação de combate à pedofilia virtual estiveram em diversos pontos do estado do Rio para cumprir 81 mandados de busca e apreensão. 32 pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas Rafael Nunes Silva Lima, de 22 anos. De acordo com as investigações, ele é um dos suspeitos que mais compartilhava imagens pornográficas de crianças e adolescentes na internet. Mídias e computadores foram apreendidos e encaminhados para a perícia. O perfil desse grupo, eles buscavam imagens e vídeos de pornografia infantil de crianças sendo muitas vezes estupradas. E quanto mais novas fossem essas crianças, mais eles se interessavam. Os investigadores querem saber se as crianças que aparecem nos materiais apreendidos também foram estupradas pelos suspeitos que foram detidos na operação de hoje. Está sendo feita a perícia nesses celulares e conforme as imagens vão sendo encontradas, eles vão sendo presos em flagrantes. Isso não significa que a investigação para por aqui. Na verdade, em alguns casos, a perícia precisa ser mais aprofundada e essa perícia vai ser realizada e eles vão responder judicialmente. Os suspeitos vão responder por pedofilia e conforme as investigações progredirem, estupro de vulnerável.